Xuxa Sionos Advogados e Sasa Meneghel Tiravó, Betsa Fir, de casamento, de jeito nenhum, Goiás News, notícias, sem mais delongas, modelo não convidou a socialite para participar de evento e ela se pronunciou a respeito dessa polêmica Sasa Meneghel se casou com o cantor João Figueiredo no civil, na última sexta-feira, dia 14. No fim do mês, a musa vai organizar uma festa restrita aos familiares e amigos próximos. Porém, a parte da família passou por um verdadeiro pente fino. Prova disso é que Betsa Fir, avó da beldade, vai ficar de fora da celebração ao casal. Por causa das polêmicas do passado, ela sequer foi convidada. Procurada pelo site Notícias da TV, a socialite tentou minimizar os problemas com a net e ressaltou que Sasa Meneghel não a convidou devido às atuais circunstâncias de saúde, depois que tive uma pneumonia muito forte, adquiri uma doença pulmonar severa. Não posso sair de casa e não quero pegar esse vírus maldito, Covid-19, de jeito nenhum. Estou evitando pegar aviões faz um ano e meio, mesmo que seja para ir apenas ao Rio de Janeiro, acrescentou a veterana. Sasa Meneghel teria pedido para a Xuxa acionar os advogados contra a Betsa Fir. Para quem não se lembra, em 2019, a socialite havia dito em entrevista ao apresentador Amaury Jr., que não mantinha contato com a net e nem sentia falta disso. Na época, a declaração dela causou um enorme escândalo. Fugindo de polêmicas, a loira pediu que a mãe, Xuxa, acionasse os advogados e impedisse que a avó falasse o nome dela em um reality show da família na TV por assinatura. Em uma conversa com o youtuber Caio Fischer, Betsa Fir confessou que considerou a medida como desnecessária. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.